Ah, o cara não se esporte, não é isso, aquilo, mas às vezes não é nada disso, né? Mas é, a sorte também é... Também não acredite em sorte, não é assim, não é assar. Tô concorrendo uma moto dessa aí, do seguro, tá, né? Renovei o seguro agora, tô nervando aí, vai ter um sorteio que agora em, se não me engano, é 6 de novembro. Vou olhar uma moto dessa aí. Mais de 50 mil pra ter essas motos aí. Cara! Ali Davis. Como é que chama ela? Seu filho a Bob, acho que é isso. Cento de quantos HV, né? Tem mais HV do que o Kia Kombi. Tem mais de nada. Tem mais de nada. Tem mais de nada, né? Ela tá andando mais, né? Deve ter tirado o caminhar lá. É, entendeu? Já passou de hora. notícia. Tem mais de nada. Acabou o gás aí. Pequeno Catolengo Pequeno Catolengo Pequeno Catolengo Pequeno Catolengo Pequeno Catolengo Pequeno Catolengo Eu acho que ainda é por ali, né? O bairro, o bairro embalado aí? O que? O que aconteceu no ocidente? Ainda não deu, ainda não. Três, seis, vinte e seis. Não, nada não. Ele tá chegando. Chegando. É, porque agora já foi mesmo. Agora pegou moral. Eu tenho que ter tirado o bagulho lá. É. Agora vai esse bolo aqui. Até acontecer outra carta. O que? Vinte e para permanecer na Moura do Pia, Raposo e Tavares. É, mas que... Tem que tomar a carreta ônibus. Suza. Não, não. Não, não. Continua em frente para permanecer na Moura do Pia, Raposo e Tavares. Continua na Moura do Pia, Raposo e Tavares. Bom, é uma coisa que é sério. Multa por excesso de velocidade que o ônibus vai tomar, né? Aqui marcava o quilômetro, mas tá cheio de ônibus aí em carro aqui. É, acabou o B.O. mesmo. É, o B.O. Agora pegou moral, ó. Aí, ó. Vinte e sete. Era aí atrás, então. Você viu alguma coisa, né? Não fui. Olha só. Caramba. Cadê os carros? Continua em frente para permanecer na Moura do Pia, Raposo e Tavares. Continua em frente para a Moura do Pia. Entrando lá em Jandira, a gente sai aqui, ó. Quando eu vou para Jandira, eu vou por aqui. Quando eu vou entrar, eu vou sair daqui. Basta o tapézinho. Vai, vai, vai lá na frente. Vai, 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 vai lá na frente. Pelo GPS, é ali. Em 600 metros, você vai já na direita e pega a saída em direção a C. Já vem com os paulis do Avinho, em São José. E aí, você vai já na direita e pega a saída em direção a C. E aí, você vai já na frente. E aí, você vai já na frente. E aí, você vai na frente. E aí, você vai na frente. Tá vindo pescar muita ibeja, por isso que tem lá atrás, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Em 400 metros, se abaixa na direita e vega a saída em direção à pontinha, baixe-dão. Nelson Blancash. Se abaixa na direita e vega a saída em direção à pontinha, foi por aqui que eu fui, quando eu vim aqui para a Jantira. Quer dizer, eu entrei aqui, mas na verdade é lá na frente que está o Zilander. A gente entra aqui e foi lá na 5ª entrada. É, o Zilander está perdido. Aí no meio tem um batalhão, aí está batado a fraca lá. É, eu fui lá nesse passado, eu fui para o centro de Itaperville. É, eu não pego, né? Então, depois eu voltei e fui, peguei o fogão e fui pela Castelo. E volta. 32. Tchau, 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 tchau. É o melhor 500 metros, sem a faixa da direita e pegue a saída entre esse novo dia Diferente a Raposo, aqui está a Raposo lá fora Nossa, ela é uma excelente caminha Muito bem sinalizada Sem trânsito Se a faixa da direita e pegue a saída entre esse novo dia É como uma avenida aqui, né? É Muita camaradinha, muita chaca Muita curva Não pode andar no chupada, não Pegue assim à esquerda para permanecer no avião dos novares E a faixa da direita para virar a direita e acessar a estrada velha de Itapete É Tão insistindo que eu ia lá para Castelo Já ficou para trás, aliás, para tudo. Casa do usuário. Delícia. Faz e seis minutos. Cinco horas. Enmercadoção. V casting. Tr Tube. Tr combustion Gandolfo. . . . . . . Um lado é um pouco curado. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai segurando uma maior fila aí. Ninguém vai correr, tem que agarrar. Ninguém vai correr, tem que agarrar. Ninguém vai correr, tem que agarrar. O Rio é meio Arnaldo aqui. 30 e 8. Ninguém vai correr, tem que agarrar. 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 Vem na curva. Todo mundo passou a 60 aqui. Eu acho que é 60 aí. Portão vermelho. Portão vermelho. Portão vermelho. Portão vermelho. Vamos lá. O caminhonete ali ali chai, o cara não deu, nem esperou eu, os caras são desaforados. Ah não, ele está машo, velho, o rapaz do braço, só se eu te acusar o monté e não posso dar. E vai pegar o braço. É só que os caras são para o carro, é o carro é loco, parece que no carro tem o carro e a finalidade. Esses caminhonetes, na verdade, é o clube É segurado, parece que é louco Aqui é... Não é com o dia, não é? Não conheço aqui, porque eu conheço só até com o dia Pra cá... Eu cheguei com a plaquinha, com a plaquinha O que é a plaquinha que eu mandei Vindo aqui na plaquinha Aqui é uma distraída aí Teve um lugar ali, parecido com o lugar que ele veio, né? No cemitério Eu não ia dizer que era a parteira grande Eu não ia dizer que era a parteira grande Eu não ia dizer que era a parteira Eu não ia dizer que era a parteira Eu não ia dizer que era a parteira Eu não ia dizer que era o lugar que era o lugar que ele veio Se eu baixar na direita, eu tenho que sair Eu não ia dizer que era o lugar que ele veio É... 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 Lá atrás que... Eu não passei em pedágios E aqui... E aqui... É, a pedale vem. É, só o gato. É, de pedale. É, não tem um salgado. É, vai dar sete quilômetros. Vou viajar um pouquinho, a gente chegar lá e vai dar um gato de jogado. Por isso perto. Então, eu já recebi uma multa. Não é multa, não. É uma pita. Na hora que a pita, é que o cara passou a pátria. Parece... Não sei explicar, mas... O indicativo que tinha, aliás, mas... O que eu passei, foi quando eu entrei. Porque naquele momento que a pitou, eu estava menos em 40. Mas se for 41, eu já habitar, então, talvez eu entrei em 40. E foi na entradinha lá que... É, tem um lugar lá que tem um sensor, mas não tem radar. Tchau, tchau. Tchau.